As mesmas escolhas sempre te levarão aos mesmos comportamentos Os mesmos comportamentos, as mesmas rotinas E as mesmas rotinas, aos mesmos pensamentos E a mesma bioquímica e a mesma energia Quanto mais escolhas diferentes você faz dia após dia Mais você vai criar estímulos novos no seu cérebro, no seu corpo e na sua vida Qual a escolha que você pode fazer hoje que foi melhor que ontem O que eu não estou escolhendo, o que eu escolher vai despertar mais o meu cérebro Mais o meu comportamento, mais a minha energia Mais o meu espaço, mais a minha criação Pare de escolher as mesmas coisas sempre Vai sempre aumentando e melhorando cada vez mais Fez sentido pra você aí que está me assistindo Compartilha com as outras pessoas e diga assim Faça escolhas diferentes para ter uma vida diferente Algo diferente na vida Gostou, curtiu? Comenta e compartilha Me siga